Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, eu vim falar hoje de assunto que todo mundo ama fazer, mas que nem sempre é possível, mas a gente tenta mesmo assim. E aí eu vim dar dicas pra você conseguir fazer um passeio, sim, uma viagem bacana, curta, gastando um pouco menos e mesmo assim se divertindo, né gente? Bom, eu vou falar pra vocês como é que eu planejo as minhas viagens com o meu marido. No momento eu estou procurando uma viagem pra gente poder fazer no meu aniversário em abril, que aí tem o meu aniversário dia 1º de abril e aqui na nossa cidade é feriado dia 2º porque é aniversário da cidade e aí é emenda de trabalho e tudo mais, não sei o que, aí a gente quer fazer uma viagenzinha curta pra poder aproveitar o meu aniversário. Então nós queremos uma viagem pra chegar no hotel, no local, no sábado de manhã e sair na terça-feira de manhã. Assim a gente aproveita o sábado, domingo, segunda e um pouquinho na terça antes de vir embora. Seguinte, como que eu faço esse planejamento? Primeiro você tem que escolher um lugar, só que eu faço a escolha do lugar pelo preço. É gente, eu faço a escolha do lugar pelo preço. Eu joguei aqui no Google da nossa vida, né, nos querido amigo Google, passeios no lugar mais ou menos o que eu quero e baratos. O que que eu faço? O que que eu fiz, né, nesse caso? Eu quero viajar aqui em São Paulo mesmo pra soltar um passeio rapidinho, né, e baratinho pra gente. Porque se a gente viajar dentro do nosso próprio estado, às vezes sai mais em conta do que sair do estado. Tem vezes que não. Na nossa Rua de Mel, eu queria ir pra Florianópolis, nada mudava a minha cabeça pra Florianópolis. Então a gente foi pra Florianópolis. Só que a gente fez de um jeito que ficasse mais em conta. Enfim. Agora eu ainda tô procurando o lugar que eu quero pra poder fazer essa viagem, né. Na verdade, nós dois não nos escolheu. O que eu tô fazendo? Eu pesquisei vários destinos, vários, vários, vários destinos pra gente poder ir. E aí eu vim danotações nesses destinos. Aqui tem 10 destinos em São Paulo pra gente poder viajar. Seguinte, joguei cada destino no Google. Cada... Procurei hotel em todos os sites possíveis. Aluguel de apartamento. Tudo que é possível. Vocês acham que é possível? No site de hospedagem eu procurei cada destino o mais em conta. Eu coloquei os dois mais em conta na minha lista. O que eu fiz? Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas aqui eu coloquei, por exemplo, aqui tá o primeiro tópico, que é Serra Negra. Eu coloquei como a gente vai chegar em Serra Negra, quanto a gente vai gastar de total pra chegar em Serra Negra, a hospedagem, quanto da hospedagem, e o link do hotel, do apartamento, do lugar que eu vi, pra gente poder pegar esse hotel. Ou a hospedagem, enfim, né? Casa, apartamento, enfim. Eu marquei, guardei o link aqui. Sempre pegando duas referências de lugar. Sempre os dois mais em conta pra gente. Porque, gente, não adianta você gastar muito em um hotel. Você não vai ficar dentro do hotel durante o dia inteiro no seu passeio, né? Você não vai ficar. Então, você pode pegar um hotel mais basiquinho, que aí sobra mais dinheiro pra você fazer os passeios. Daí, o que eu faço, né? Tô separando aqui todos os lugares certinho. O preço do apartamento. Quanto eu vou gastar mais ou menos de alimentação? Aí eu pesquiso. Serra Negra. Quanto é o custo da alimentação? Quais são os restaurantes próximos do hotel que eu vou ficar? Que eu escolhi? Ai, o que tem no centro? Qual é o lugar pra se alimentar mais barato? Não liguem pro barulho do WhatsApp. É no computador. Qual que é a alimentação? Quais são os restaurantes? O que é mais em conta? O que é gostoso? Não sei o que. Pesquisa. Essa pesquisa, gente, de passeio pra fazer no lugar e restaurantes pra comer, eu assisto vídeos. Eu procuro na internet mesmo. Eu olho sites, blogs, todos os lugares. Todas as maneiras possíveis de tirar essa informação eu pesquiso. Tá. Beleza. Achei lá um restaurante a tantos por quilo. O outro a tanto self-service. Ah, não sei o que. Tem um restaurante. Um restaurante nesse lugar que é super... Você tem que ir nele. Reserva. Faz o seguinte. Um restaurante é mais carinho. Você quer muito ir nele. Vai um dia. Não precisa ir em todos. Por exemplo, pegou um Airbnb com uma cozinha. Vai no mercado, compra as coisas, faz a comida lá no apartamento. Aí um dia você pega e vai naquele restaurante que você quer. Não vai pesar tanto. Ou vai comendo em restaurantes baratinhos e um dia você reserva pra ir naquele restaurante que você queria ir, que é um pouquinho mais caro. E assim você consegue dar uma economizada. Aí, depois que eu olhei a hospedagem, quanto eu vou gastar de alimentação naquele local e quanto eu vou gastar de transporte pra chegar no local, eu incluo tudo, gente. Se a gente for de ônibus, quanto dá de ônibus? Se a gente for local, um carro, quanto dá de carro? Gasolina, pedágio? Tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo que vocês pensarem tem que pagar pra fazer, eu incluo. Alimentação, ok? Aí a gente vai pro tópico do passeio. O que que tem pra fazer no lugar? Ah, tem um passeio e um parque muito legal. Quanto que custa a entrada do parque? Lá dentro do parque pode entrar com alimentos? Tem restaurante? Não tem? Quanto custa? Tudo isso. Tudo. O que que tem que fazer? Quantos dias você vai ficar? Quantos dias você vai naquele parque? Quantos dias você vai numa praia, piquenique, não sei o que? Tudo. E aí, gente, no meu caso aqui, que eu ainda estou procurando o lugar que eu quero ir, eu estou procurando essas informações todas, de todos eles. São 10 lugares que eu quero ir, são 10 lugares que eu vou fazer tudo isso. Eu vou assistir vídeos de indicações de lugar, vlogs, pesquisas, tudo, de cada um desses lugares. E aí eu vou escolher. Eu vou sentar com meu marido, vou mostrar pra ele todos os lugares, todos os preços finais que deu. E aí a gente vai pensar. Tá. Um determinado lugar deu muito mais barato do que o outro lugar. Só que, nesse determinado lugar, não tem muito o que fazer, sabe? Você vai ficar muito sem o que fazer. Então, se for pra ficar 3 dias fora de casa, sem ter o que fazer, dentro do hotel a gente fica em casa. Então, aí a gente vai ver o custo-benefício. É barato? Beleza. É barato? Mas tem o que fazer? Não tem. Vamos pro segundo mais barato. É bacana? Ok. Bacana. O terceiro também é bacana? O quinto já não é? Então, a gente vai fazer essa seleção pelo preço. Eu sempre faço pelo preço, porque a gente aqui, ó, é mão de vaca mesmo. É mão de vaca. Mas é assim que a gente faz as maiores partes das nossas escolhas de viagem. É dessa forma. Ah, por exemplo, em outubro sempre tem aquele evento em Curitiba, né? Acho que é o Toberfest, né? Curitiba? Acho que é em Curitiba. Gente, é um evento que só tem uma vez por ano e aí ele quer ir. E, obviamente, a gente vai ter que pesquisar em Curitiba. Não tem como a gente ir pra Fortaleza sendo que o evento é em Curitiba, entendeu? Aí é diferente. Você vai pesquisar hotéis em Curitiba. Só que você pode pesquisar também hotéis em Curitiba pelo preço. Às vezes, um hotelzinho um pouquinho mais distante, é mais barato. Aí você vai ir em uma vanzinha, um táxi, um Uber, um ônibus, alguma coisinha pra ir pro centro. Gente, tem várias formas de você conseguir viajar gastando pouco. O problema aqui em casa é o tempo, porque meu marido trabalha muito, eu estudo e não estou trabalhando. Mas dá, gente. Acredite que dá pra você fazer uma viagem gostosa e sem gastar muito. Viagem boa não significa que você tem que gastar muito pra aquela viagem ficar boa. E não significa que se você gastar pouco, sua viagem vai ser ruim. Significa que se você pegar um transporte um pouquinho mais em conta, um hotel um pouquinho mais em conta, você vai conseguir gastar um pouquinho mais em um passeio melhor. Ou se você pegar um hotel muito caro, você não vai conseguir fazer determinado passeio. Se você pegar um hotel mais barato, você vai conseguir fazer aquele passeio. Então, assim, eu vejo que é melhor você pegar um hotel mais em conta, mas você conseguir passear. Fazer bastante coisas naquele lugar. Porque se for pra você sair da sua casa, pra ficar dentro do hotel o dia inteiro, não saia da sua casa. Então, é assim que eu faço as minhas pesquisas. Eu pesquiso muito, muito, muito. Eu fico um dia inteiro pesquisando os lugares, custos, alimentação, passeio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas vale a pena no final das contas, gente. Porque o tanto que você economiza, o tanto que você consegue aproveitar a sua viagem, é maravilhoso. E outra dica que eu dou é não passar caminhando na minha rua. Essa dica eu agradeço, sim, passar caminhando na minha rua. É um inferno isso aqui, gente. Mas outra dica que eu dou é você pôr um limite pra sua viagem. Estipula um limite. Ah, eu vou viajar, quero viajar, passar um fim de semana fora, mas eu não quero gastar mais que X. Passeio é Y? Mais caro? Não vou. Não gaste mais do que você pode. Do que você pretendia gastar. Estipula um valor e vai naquele valor. Não é porque você está estipulando um valor que o seu passeio tem que ser ruim. É só você pesquisar que você consegue coisas mais em contas. E outra dica, gente, cuidado. Cuidadíssimo quando vocês forem reservar hotel por internet. Reservar passeios pela internet. Cuidado com o site. Pesquisa se ele é confiável mesmo. Vê se não tem uma gambiarrinha, as notas, a avaliação das pessoas. Se o site já não é um site que gosta de avaliação, exclui da sua vida. Porque um site que não tem avaliação, gente, é ruim. Então é isso, gente. Eu acho que eu consegui passar todas as minhas dicas para vocês. Espero que vocês aproveitem elas e façam bastante viagem em 2019. Como eu também pretendo fazer, né? A gente vai se organizando, vai juntando dinheiro em todo mês, que dá certo. Eu posso jogar uma bomba nessa rua. Olha, é difícil gravar desse jeito. Mas enfim, gente, é isso. Então, se vocês gostaram das dicas, deixe seu like. Comenta aqui embaixo como vocês organizam a viagem de vocês. Como é que é o planejamento financeiro para vocês fazerem isso. E se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.